Sr. Deputado Goitavares, primeira coisa é Jornada Mundial da Juventude. Eu sei que o Sr. utiliza o plurário quando diz nós no livro também é só um e jornada também é só uma, não são várias jornadas. Sra. Ministra, utilizando a sua expressão, vamos de facto ser honestos. Quando falamos das entradas...